Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência, mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, vamos cantar muito e contar boas histórias, você vai rir bem com ela, mas antes disso eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Pastor Ronaldo? Tudo bem André. Eu falei para você, acho que na última semana que a Boas Novas entrou no ar também no canal digital, acho que em Porto Velho, eu anunciei aqui, eu não anunciei, só não lembro agora do canal, mas daqui a pouco eu vou tentar aqui, enquanto a gente conversa, tentar levantar esse número aqui, porque Deus tem aberto portas e estamos digitalizando, de pouquinho em pouquinho, chegando nas capitais, Para você em todo o Brasil que recebe a Boas Novas e já assiste, também tem o canal digital que é perfeito, a imagem, som, quem já mora no São Paulo já tem, canal 51.5, que lá já deu o switch off, desligou tudo que é televisão analógica, agora é tudo digital, Brasília também já aconteceu, o Rio já pode assistir no canal 5.1 e canal 42, estamos analógicos digital e Brasilzão afora, Belo Horizonte, Manaus, Belém está tudo digital já. Isso, 22.1 lá em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, é isso aí André, e lembrando aqui também o seguinte, que a gente, todo o programa está mandando um abraço aí para cada, não dá para dar um abraço em todos os semeadores, né, graças a Deus são bastante, pode melhorar mais ainda, mas são muitos semeadores aí, mas volta em mente, manda um abraço pelo menos para um, dois, três aqui no programa, queria mandar um grande abraço para Olga Aires, semeadora fiel, todo mês ali está ofertando para Boas Novas, também Roberta, aqui do Rio de Janeiro. Eu lembro da Olga, eu sempre falo o nome da Olga aqui, ela é uma... É, pois é, né, é uma das mais fiéis, isso aí. Maravilha. E também, uma nova telespectadora André, lá na Paraíba, nordeste do nosso querido Brasil, na cidade de Santa Rita, a Ivanilda conheceu a Boas Novas, descobriu a Boas Novas ali, está alegre, feliz por estar sendo abençoada e também entusiasmado, espero que esteja entusiasmado aí também em entrar com a gente aí nesse projeto dos semeadores também André, já fica o desafio para todo o pessoal de Santa Rita na Paraíba também, sendo abençoado pela Boas Novas. E outra coisa também, lembrando aquele nosso desafio do CPF para o pessoal que gosta de ofertar através de boleto bancário, é exigência do Banco Central, não tem como a gente fugir disso, e o pessoal até que está aos poucos mandando e-mail, mandando um zap aí para a gente, mas a gente precisa melhorar ainda mais, tá André? Tá bom. Ainda falta sim um grande grupo de semeadores. Ou seja, as pessoas têm que ligar para dar o CPF, porque a gente não tinha muito registro sem CPF, só pode emitir boleto se tiver o CPF da pessoa. Você está nos assistindo, é um semeador, se você nem lembra se deu ou não deu, para garantir, pega o número, vai no WhatsApp, entra em contato com a gente, não é isso, Ronaldo? Isso mesmo. A gente está fazendo uma mala aí direta nos e-mails, através do zap, telefonando também, mas a gente conta com a colaboração do nosso telespectador, de ligar para a gente também, dar essa força aí, um ajudando o outro, tá certo? Show! Para fazer uma coisa boa. É isso aí, o recado está dado. Obrigado, tá, Ronaldo? Um abraço para você, todos os semeadores, continue ligando, participando durante esse programa e toda a programação. O número que está aparecendo embaixo, de depósito, para você ligar, ele fica 24 horas de fato. O WhatsApp, então, passou o Ronaldo pessoalmente, que vai responder. Ele só pede para depois da meia-noite, não manda, que ele quer dormir um pouquinho, mas se for urgência, acorda ele, que ele vai lhe responder, tá bom? Muito obrigado pela sua semente e pela sua parceria conosco com a Rede Boas Novas. Eu vou para o rato break. Daqui a pouco eu volto com a Raquel Malafaia. A gente volta já já. Olha, é uma honra receber aqui a Raquel Malafaia. Ela é cantora e também líder de mulheres na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, na Taquara. Obrigado, Raquel. Muito obrigado pela sua presença. Também acompanhado do Flávio Serafim, que é músico. Ele vai tocar, mas também ele entrega, porque ele é da família também, cunhadão. É, verdade. Obrigado pela sua presença, gente. Obrigado também, Flávio, pela presença de você. Deixa eu começar na tua família. Deixa eu voltar no tempo? Tá bom. Tu é carioca? Tu é carioca? Não, Espírito Santo. Espírito Santo. Vida velha. Mas tu morou muito, a grande parte da tua vida, tua infância nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Com seis anos de idade, me mudei pra lá, né? Com a minha família, minhas irmãs. Como é que foi isso? Pra uma criança, tu tinha seis anos de idade. Seis anos. Vai pra Disney e tudo. Não tem nada a ver. Vai pro frio. Olha, até que na Flórida não é frio, né? Foi uma aventura. Na verdade... Foi a Dani que foi pra Boston. Lá é frio, lá é duro. É, a Dani foi em Boston depois, quando ela casou e tudo mais. Mas assim, pra gente foi um grande desafio. Foi em missão. Nós fomos enviados em missão por Deus, na verdade. Deus tocou no coração do meu pai. Ele era advogado, ele era pastor, dava aula no seminário, mas o Senhor tocou no coração dele pra ele ir. E então, lá na Flórida, ele abriu a primeira igreja brasileira em Boca Raton. E foi assim, as lembranças que eu tenho foram todas dentro da igreja. Então, toda a minha vida foi totalmente envolvida pela obra de Deus. Mas nunca imaginei algum dia que eu viesse a voltar e morar no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro. Então, eu vejo assim que foi realmente... Nós fomos realmente enviados por Deus. E ali foi um... Eu, sim, eu já fui sendo preparada, né? A gente não tinha noção do que viria, do que seria hoje. Mesmo sendo tão jovem, tantas responsabilidades que tenho hoje, nós já havíamos sido enviados pra que Deus preparasse o caminho. Foi difícil a volta pro Brasil. Você morou muito tempo lá, então ficou o quê? Dezoito anos. Como é que foi pra voltar pro Brasil? É duro. Pra quem tá nos Estados Unidos, por mais, enfim, né? Amo o Brasil e tudo, mas... É muito diferente, né, André? É duro. É outra realidade. Primeira coisa. Nossa, eu era envolvida numa igreja bem pequena. E a gente era muito familiar, né? Tudo muito próximo. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com uma missão, algo que eu não esperava que fosse acontecer na minha vida. Eu voltei pra lançar o meu primeiro CD, Gerando Sonhos. Então, eu vim com essa missão, esse desafio, mas eu vim com expectativa, sabe? Quantos anos você já tinha aí quando voltou? Quando eu voltei, eu tinha 22 anos. Casada, namorando? Casada. Como foi esse... Silinhas? Depois chama aqui... Silinhas. Ai, que lindo. Poxa, Silas, filha. Pra contar... Tem que vir, ele tinha que ter vindo. Pra contar aqui... Porque tem a versão masculina, geralmente, né, Flávia? Diferente da versão feminina. Como vocês se conheceram? Como é que foi? Eu tinha 15 anos de idade. Foi lá. Foi lá nos Estados Unidos. O pai dele tinha mandado ele pra lá, pra aprender inglês, estudar e tal. Ele tinha 16 anos. E ele foi morar na casa de uma família que começou a frequentar a igreja do meu pai. Olha só. Olha Deus agindo aí, crente. Olha Deus agindo, gente. Eu costumo dizer, assim, que Deus pegou o presente, embrulhou, levou lá na minha porta, lá na minha igreja. É delivery. Claro, né? Porque minha mãe me ensinou a orar, pedia a Deus que abençoasse o meu futuro, o esposo, o meu futuro e tal. E eu tenho plena convicção que Deus fez isso. Porque eu não conhecia o pastor Silas Malafaia. Nunca tinha ouvido falar nele. Mas eu sempre buscava Deus e pedia a Deus que ele viesse me dar um casamento. Que eu pudesse casar com alguém que tivesse temor a Deus. E que tivesse tão bem ministério. Agora, o que é interessante, que quando eu conheci ele, ele me conheceu hoje, eu tava cantando. Ele entrou na igreja, ele me viu cantando. Aí ele diz assim, ela estava cantando e ela me encantou. Palavras dele, tá? Caladinho, quem conhece, um pouco tímido, mas foi ele que teve a ação de... É, foi muito engraçado, sabe? Porque foi uma coisa de Deus, assim. Porque ele chegou, a gente saiu e tal, aí a gente começou a conversar, mas foi muito rápido. Ele chegou num mês, no outro mês a gente tava namorando. E ele foi meu primeiro namorado. Então foi engraçado que ele foi pedir o meu pai, né? Ele teve que ir lá, tudo aquilo, né? Que a gente sabe o que acontece. Ele foi lá conversar com o meu pai. Meu pai perguntou assim pra ele, vai casar? Quer casar? Já, leva. Ele falou, mas pastor, calma, eu quero conhecer a Raquel e tal. Ele falou, não, porque pra conhecer tem que casar. E foi muito legal, foi muito interessante. Eu não pensei que meu pai ia liberar o namoro. É mesmo? Porque eu tinha 15 anos, meus pais sempre foram muito... Durão, entendi. Durão, rígido, pastor, né? E tal, muitos zelosos. Minha mãe super protetora. E, na verdade, minha mãe que tava querendo brecar um pouco. Mas meu pai falou, Norma, deixa. Porque se você impedir, ela já tá com 15 anos. Vai acontecer, talvez, né? Vai... Pode eles quererem escondido, namorar escondido e tal. Mas foi Deus agindo. E aí foi assim que a gente se conheceu. Namorou, casou, então você veio, gravou. O primeiro CD veio lançar no Brasil. Vamos fazer uma coisa do primeiro CD? Vamos, vamos... Tem como ou não? Jesus! Ou não? Só se a gente puder voltar no tempo. Jesus! Mas pode ser a capela também. Coitado! Tem, tem? Vamos relembrar algumas coisas. Tem uma canção do meu primeiro CD que foi, assim, chave, porque é uma longa história, gerando sonhos. E eu sempre, na minha vida, na minha caminhada, Deus sempre colocou pessoas no meu caminho. Porque eu era muito tímida, eu sou um pouco tímida, assim, né? E eu não tinha planos pra gravar CD. E Deus colocou no meu caminho, passou Jairinho, a Cassiane, e essa canção, ela tirou do repertório dela pra me dar e realmente foi o que eu vivi na minha vida. E ela é uma canção profética, eu vou cantar o coro, né? Ninguém vai matar, ninguém vai destruir o que Deus planejou em seu coração. São gerados os sonhos de vitória, ousadia para a glória de Deus. Deus pode gerar sonhos em um poço, não vão sufocar. Deus faz nascer teus sonhos, Ele vai te exaltar sobre a terra. Deus cumpre as promessas, gere os sonhos de Deus. Jesus, oh, gere os sonhos de Deus. Isso já tem uns 10 anos. E aconteceu, gerou um pouco. Hoje, acho que a responsabilidade que a Raquel e o pastor Silas Filhos têm em estar à frente, liderar um povo na DEVEC Itacoara, é algo lindo. Vocês já estão há muito tempo lá. Eu quero mostrar um vídeo aqui do resumo do simpósio de 2017, pra vocês entenderem um pouco do trabalho que eles fazem também como pastores de igreja local. Veja só. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas num país estrangeiro. Imagino que tinham muitos brasileiros, mas para quem talvez não tem vivência, pastorear igreja de brasileiros em países estrangeiros, fora do Brasil, é muito complicado. É complicado porque as pessoas estão focadas em trabalhar, estão focadas em construir uma vida. E não todo mundo, não generalizando, mas muitas pessoas estão buscando algo novo. Então, é um desafio você ter pessoas que venham te auxiliar, porque trabalho na igreja é um trabalho de um corpo. Exige e é preciso um corpo. É preciso pessoas para que venham a produzir crescimento, para que tenham edificação. Vocês estão há quanto tempo aqui já? Vai fazer nove anos que nós estamos. É muito tempo já. É um tempo, a gente tem vivido um tempo de muito crescimento. Uau. Muito crescimento. Tem sido, assim, sobrenatural. Eu não tenho outra palavra para descrever quantos milagres que Deus tem feito na nossa vida primeiramente, no nosso ministério, na nossa fé. Porque não estava nos nossos planos. Então, sabe o que eu acho engraçado? Que eu, às vezes, eu vejo as pessoas falando, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu e o Silas, a gente não fez planos. Nós não sentamos para dizer, olha, daqui a cinco anos a gente vai estar em tal lugar fazendo tal coisa. Nada. E hoje eu entendo. Deus soprou mesmo, trouxe o que foi levando. Exatamente, hoje eu entendo. E foi muito preciso. Porque o desafio foi grande, foi necessário. E eu acredito que tudo que Deus veio trabalhando na nossa vida foi realmente estar desprendido. Amém. Sabe? Para poder, porque a obra de Deus é feita por amor. Verdade. Não tem outra motivação. E Deus tem nos mostrado ali, principalmente comigo, quando eu assumi a liderança das mulheres, eu vi que Deus realmente, Ele queria me empurrar, literalmente. Ele queria, assim, me fazer superar muitos medos, muitas inseguranças que haviam no meu coração. Devido a algumas coisas que eu vivi na minha trajetória, eu superei baixa autoestima, eu superei tantas coisas e ali o Senhor me movendo, me empurrando. E Ele me fez entender algo. Porque eu olhava e eu dizia, eu não sou capaz, porque a nossa igreja já é uma igreja. A igreja, quem fundou foi o pastor Gilberto Malafaia, o avô do meu marido. E era uma igreja já de mais de 40 anos. E eu olhava para aquelas mulheres e eu dizia, Deus, tem mulheres aqui que tem mais tempo de igreja do que eu de idade. Como será isso? E o Espírito Santo falou algo muito claro no meu coração. Ele disse, eu simplesmente estou te unindo a essas mulheres. Assim como elas precisam de você, você precisa delas. E isso foi uma experiência incrível. Tem sido assim. Eu tenho ouvido Deus falar, eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas. E resumindo, o que Deus me mostrou é que Ele me colocou naquele lugar. Ele me fez entender qual era o meu chamado, o meu dom, que é de motivar. Eu sempre gostei muito de motivar as pessoas, de encorajar as pessoas. E eu entendi liderando mulheres que esse era o meu papel. Fantástico. Que eu estava ali para motivar, para dizer, mulheres, levantam, vá, o Senhor é contigo. Porque Deus tem um plano para todos nós. E foi isso que Deus tem feito, tem produzido. Eu tenho buscado fazer isso realmente. Levá-las a entender que elas foram colocadas nessa terra. Para primeiramente influenciar e inspirar a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Vamos cantar uma música então para a gente fechar esse bloco para essas mulheres aí. Para encorajar elas. E a gente continua ainda no próximo bloco com a Raquel aqui. Vamos mostrar algumas fotos de família, falar sobre os filhos e irmãs. Vai ser muito interessante de ouvir um pouco disso também. Mas a gente seja abençoado com essa canção. Essa canção também é profética para a sua vida. Poderoso Ele é Poderoso Ele é Pra fazer muito mais Infinitamente mais Poderoso Ele é Poderoso Ele é Ele é Pra fazer muito mais Infinitamente mais Ele é A gente está de volta com a Raquel Malafaia. Eu quero mostrar um pouco sobre a vida também deles. A gente segue em algumas redes sociais e tudo. Você foi mãe muito cedo. É. Você tinha... 25 anos. Quando teve a radassa 25 anos. E o Silas tinha... Com 30. 30. Então é uma idade boa. Não, desculpa. 29, gente. 29. 29. É uma idade boa e tudo. Eu tenho algumas fotos para mostrar para você. A radassa junto com a Raquel aí. E o Silas Neto. Olha que família linda. Um dia... Pode ir passando as fotos. Eu vi um vídeo. Acho que foi no perfil do pastor Silas Malafaia. Dele descendo uma escada em cima de um... Tipo, um slidezinho, uma escada no colchão com o Silas Neto. Isso é coisa de menino. Casa de vô. Acontece isso. Casa de vô. Eles são muito... Você tem três irmãs. Isso. Muita mulher. Muita mulher envolvida, né, Flávia? A Flávia é casada com uma delas. Isso. É a mais nova. É a mais nova. A Dani teve duas filhas e você teve a primeira filha. Muita mulher. Quando chegou o Silas Neto, foi um negócio... Gente... Fora do comum ali pra família. Não, foi um sonho realizado. Eu pedi pra Deus um filho e um homem. Muito. Era o meu sonho ter um filho e um homem. E aí, foi assim... Eu tinha certeza no meu coração que era. Então, quando veio a notícia confirmando... Gente... Foi festa. Foi muita festa. Passou pelo telefone. Como é que... Uma das coisas mais legais... Porque eu falo assim... Quando a gente descobre o sexo da criança, fala... Amor, você liga. Eu falo pra Ana Ana. Você liga porque quando nascer, sou eu que vou apresentar. Então, eu vou te dar esse prazer. Porque depois é o meu. É muito legal. Tava todo mundo reunido lá em casa. A parte da minha família tava lá. Minha mãe, minhas irmãs, tava todo mundo lá. Porque eu havia feito o teste. E o exame já tinha marcado aquele teste. Exame de sangue. Né? Porque eu não tava... Eu não ia aguentar esperar, gente. Segundo o filho, eu tava assim... Vai ser um menino. Vai ser um menino. Vai ser um menino. Quando chegou o laudo, gente... Olha, me deu um frio na barriga. Eu falei... Meu Deus! É um menino! Foi uma gritaria. Tu tava lá, né, Flávio? Foi uma gritaria. Foi uma alegria, gente. Foi, assim, um presente de Deus. Tanto a minha filha quanto o meu filho. Porque eu sou uma mãe muito envolvida com eles. Muda tudo, não muda? Muda completamente. Quando ele chega, assim, viaja, o nosso prazer, na verdade, é ver eles rirem. Engraçado. A gente... Enfim, vocês nasceram nos Estados Unidos, mas vai de novo nos Estados Unidos, vamos na Disney. Porque adulto não gosta tanto da Disney. Mas quando tem filho, não tem lugar melhor do que ver eles gritando pelos bichinhos lá. Não, e fica, mãe, eu quero ir. Mãe, eu quero ir. Quando é que vai? E quando vai ir de novo? Eles não cansam, né? Acho que eles vão querer fazer o inverso agora. Mãe, vamos mudar de volta pra lá? Olha... A minha filha pede. A minha filha pede. A minha filha pede. Seus pais hoje moram no Brasil. Moram no Brasil, moram no Rio, também congregam lá na nossa igreja. Maravilhoso isso. Pensa. Olha que presente de Deus. E meu pai é super envolvido. E pros pais deve ser maravilhoso. De alguma forma, ser pastoreado ou liderado pelos seus filhos, que você viu crescer, deve ser sensacional. É sensacional. E assim, o meu pai foi um grande motivador pro Silas. Porque o Silas, meu marido, ele dizia, eu nunca vou ser pastor, eu nunca vou usar terno. Ele dizia isso pra mim. Nunca vou usar terno. Foram cinco anos de amor. Porque é terno, né? É, ele não gostava. Ele, sabe, ele não tinha muito envolvimento. Que legal. Quando ele foi. Porque ele, como ele cresceu numa igreja grande, ele não tinha muito envolvimento. Quando você tá numa igreja pequena, não tem muita escolha, né? Assim, no sentido, você precisa ajudar. E pra ele ir pra lá, realmente foi um passo que ele deu e de fé mesmo, né? E o meu pai motivava muito, ele empurrava ele, né? Dava oportunidade pra ele. Não, pastor, não precisa. Não, você vai falar que o meu pai tem um temperamento bem forte. Não, você vai fazer. Ele não tinha como fugir. Você fala muito com ele em inglês ainda? Ele não vai, você acredita? É, mas tu foi alfabetizada em inglês. Fui alfabetizada em inglês. Sensacional. Tem que não, vou esquecer, imagina, não, brincadeira. Não, não esquece, não. Vamos cantar mais uma? A gente só tem dois minutos, só três minutos. Meu Deus, tá passando muito rápido esse tempo. Eu queria cantar uma congregacional, posso? Entrega aí, é tudo verdade, né? Não, o Flávio é casado com a sua irmã mais nova. Mais nova, mais nova. Ele tem me acompanhado há sete anos. Um grande músico, um grande músico. É, eu sempre tive a visão de que a gente não faz nada sozinho. Então, ele tem sido um parceiro. E agora, ele fez o arranjo novo do meu novo CD, que vai vir esse ano. Todas são musicais. As três cantam muito bem, né? As três, as três. Amém, eu tô recebendo essa palavra, obrigada. Não, mas todos cantam demais, né? Todos cantam e abençoam o Brasil inteiro com música e tudo. Amém, amém. É uma unção que Deus derramou nessa família. E o Flávio quer música também. Eu sou apresentador porque lá em casa ninguém canta nada, não. Não, ele nasceu pra isso, gente. Obrigado pela presença. Acho que enquanto a gente estiver cantando, vai terminar já o programa. Tem dois minutinhos pra um minutinho. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Dá um abraço pra todo mundo da DVEC aqui, do Taquara, pertinho da gente. Amém. O professor Silvestre é um grande amigo, um camarada de Deus mesmo. Próxima vez eu vou vir com ele. Vou vir, eu vou trazer ele aqui pra gente bater um papo também, tá bom? Flávio, obrigado, tá? Amato da minha. Embora não teve muita oportunidade. Quando mulher tem muita mulher, a gente não tem muita oportunidade de falar. Isso é porque ela tá nervosa. Eu só falo porque eu sou apresentador. Se não... Isso é porque ela tá nervosa. Se ela tá solta, já é eu voar. Flávio, obrigado, tá? Querido, meu Deus te abençoe. Continua te abençoe ainda com seu talento. Obrigado pela sua audiência também. A gente vai terminar com a Raquel cantando. Com grande, ó meu Deus. Ah, essa é maravilhosa. Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Porque Ele é grande Porque Ele é grande, quão grande, quão grande Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Aleluia Glória a Deus Queridos E todos hãs Amém Amém Amém